E, afinal, o Benzema tem um histórico aí no jogo da vida, porque jamais ganhou o título na primeira divisão. Poder presenciar o primeiro título da história do clube na primeira divisão. Olha aí, espetáculo, hein? Quem é que vai levantar a... Matasso Joaquim, veterano Joaquim, o atual campeão. Vamos ver como é que vai ser esse andamento com o Real Madrid. Vinícius Júnior nos últimos ajustes ali na beira do gramado, tomando uma água. Copa, Vinícius Júnior, o grande garçom do time do Real Madrid. Mais uma vez, a imagem do alto. A saída vai ser para o time do Real Madrid. É Copa, é decisão, apita o árbitro. Ele parte para cima da marcação, deixou o Moncayola para trás. Para dentro da área, Vinícius Júnior, olha a chance, Rodrigo! Gol! Gol do Real Madrid! A lá, Madrid! E nada mais! Rodrigo dá um tapa na bola, jogadaça do Vinícius Júnior. Vini, 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 malvadeza! Fez uma jogadaça, jogada toda construída por brasileiros. Made in Brasil, vejo o Vinícius. Como ele sai da marcação do Moncayola. Deixa o Rubem Penha na saudade, toca para trás. E Rodrigo, Rodrigo Raio, fazendo um a zero para o time do Real Madrid. Olha o Vini! Olha esse duelo, vai ser muito interessante aqui pelo lado do... Olha o Vini ali, soltando cobras e lagartos ali para o jogador. E vai tentar, né? Tentar segurar o Vini Júnior. E aí, né? O Courtois vai ganhar todas. Ali o Vinícius, Moncayola tenta fechar. O Tony Kroos dá um topozinho na bola para deixar no Camavinga. Vinícius Júnior saiu. Simplesmente, olha o baile que ele leva do Vinícius Júnior ali, olha. E depois não consegue pegar. O Moncayola já levou duas assim, quando ele tenta se abrindo. Mas ele volta para marcar o Vinícius também. E o resto do time tem uma... 11,5 jogados do primeiro tempo. O Vinícius... Vinícius Júnior. Lá vem ele, o Moncayola vai atrás. Vinícius dá um tapa. Ainda para dar um tapa nela. Olha a posse de bola aí, olha. 62% de bola. Era exatamente isso, né? Pendurar o Moncayola ainda no primeiro tempo, ele conseguiu. O Moncayola vem com a mão ali no ombro, no peito do Vinícius Júnior. Vai o segundo amarelo. E pode ser expulso, olha. Tanto que ele tirou o braço agora. Rodrigo vai sobrar para Benzema. Defender! Pois ele recolhe, porque ele pode ser expulso. O Vini Malvadeza toca. Rodrigo ajeita. Benzema finaliza. E o Herrera fazendo uma defesaça para o time de Pamplona. Vinícius Júnior. Lá vem ele. Moncayola vem atrás. Rodrigo vai fechando ali pelo meio. A tentativa, o Aridanha. Vinícius Júnior vai levar para a área de novo. Vinícius. A bola sobe demais. E vai embora pela linha de fundo. Eu convido você. Vinícius Júnior. Boa bola para o Camavinga. Levou para dentro da... Vinícius Júnior. Puxa para o pé direito. Segura. Leva para dentro da... O Vinícius levanta. Opa, ele bota a mão ali no cabelo do Vinícius Júnior. O cabelo dele na cabeça dele. Aí o árbitro tem que chamar. Para tomar outro amarelo. Tem-se o grande garçom do Real Madrid. Sendo muito caçado. E tapa. Vinícius ensaiando uma pedalada ali para cima do Torró. Prende bola. Pera o tempo de forma esquisita. Geralmente o árbitro quando encerra o primeiro tempo ele sinaliza. Quem chega? Vinícius Júnior. Vinícius, ele domina e bate a bola. Pera para o Real Madrid. Bota na frente. Vinícius Júnior, ele monta. O Real Madrid. Vem na bola Vinícius Júnior. Vem no fundo Vinícius. Vai sobrar na batida. Rodrigo! Gol do Real Madrid! Iluminado! O brasileiro que cresce em grandes decisões. Rodrigo! Rodrigo Raio! 2 a 1 para o Real Madrid! A la Madrid! E nada mais. A bola sentindo o cheiro do Rodrigo no gramado do estádio. La Carturra! Uh-ra! Vinícius Júnior. De novo a jogada pelo fundo. Vini! Vini! Malvadeza!